E quase no final do discurso, Joe Biden também fez comentários sobre a sua idade. Os republicanos vêm questionando se o presidente, que tem 81 anos, estaria apto para um segundo mandato. Na minha carreira, disseram para mim que eu era muito jovem. Eles não deixavam nem entrar no elevador, isso não é uma piada, quando eu comecei. E disseram, agora já dizem que eu sou muito velho. Seja novo ou velho, eu sempre soube o que precisamos fazer, eu sempre soube o que nos guia. A ideia dos Estados Unidos é que todos somos iguais, devemos ser tratados de forma igual. Nós devemos sempre buscar essa ideia, e não devemos fugir dela. E eu não vou fugir dessa ideal agora. Eu sou otimista. Eu sou otimista. Meus compatriotas, a questão do país agora não é uma questão da nossa idade, e sim dos nossos ideais. Ressentimento, vingança, retaliação são ideias velhas, mas elas não podem liderar os Estados Unidos. Possibilidades. Possibilidades.